Boa tarde! Boa tarde, Dã Maria! Boa tarde! Então, estamos filmando aqui por uma razão. Eu falei que quando eu recebesse as escrituras, eu ia gravar para ficar registrado. No final, recebemos um material aqui importantíssimo na vida de qualquer ser humano que é as escrituras sagradas, principalmente um dos nomes originais, os nomes verdadeiros. Então, por isso que eu estou fazendo essa... registrando isso, para mostrar. E vou enviar para o Rabino, para ele colocar também no ar, no canal dele. Então, está aqui ó, a escritura sagrada acaba de chegar, chegou agora, nesse momento. Então, agora... Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui. E, aqui, aqui, aqui. E, aqui. E, aqui? Aqui, aqui. O que é isso? 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 O que é isso?